Agora, para o próximo painel, a gente chama o tema agora. São quase 150 milhões de crianças menores de 5 anos que não se alimentam de forma adequada. No Brasil, mais de um milhão não tem o que comer. Isso impede o desenvolvimento delas. Além da fome, essas crianças possuem baixa estatura, ficam mais doentes, têm desempenho ruim na escola, o que significa menos oportunidades de emprego na vida adulta. Como garantir que todas as crianças tenham acesso a uma alimentação adequada e possa alcançar seu pleno potencial? Como podemos integrar melhor a nutrição na educação? É hora de discutir estratégias e programas que podem fazer a diferença nas vidas das nossas crianças. Para falar então sobre educação nutricional, eu quero convidar aqui o mediador deste painel, o apresentador do jornal Jovem Pan, meu amigo de trabalho, Thiago Berraich. Seja muito bem-vindo. Todos vocês já estão acostumados há décadas a ouvir a voz de Thiago Berraich. Bem-vindo, Thiago. Por favor. Bom, o Berraich vai conduzir esse painel com o Fernando Padula, secretário de Educação da cidade de São Paulo. Secretário, bem-vindo. Bem-vindo. Fique à vontade. Quero chamar também a doutora Rosana Nogueira, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Doutora, muito obrigado. Bem-vinda. Quero chamar também a Mayra Aladeia, Mestre em Nutrição pela USP. Vamos lá. Mayra Aladeia, que bom recebê-la. Seja muito bem-vinda. E também, Márcio Atala, especialista em qualidade de vida e apresentador do programa Viva Bem da Jovem Pan. Bem-vindo, Atala. Atala, bem-vindo. Pessoal, lembrando que entre este e o próximo painel, nós teremos um café da manhã servido, uma pausa de 15 minutos e depois voltamos aqui com o próximo painel. Bem-vindos. Fiquem à vontade. É contigo, Tiago Berraich. Oi, gente. Bom dia. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Numa discussão importante que a Jovem Pan faz. Agradecer também a todos os nossos convidados aqui no nosso palco. E eu vou pedir só para que vocês sejam um pouquinho mais breves, um minuto e meio. Eu sei que o assunto é muito quente, todo mundo quer falar bastante, mas quanto menos a gente falar, mais a gente roda. Mas todo mundo fala, a gente coloca mais temas aqui. E eu queria começar, obviamente, com o Padula, porque é da Secretaria Municipal da Saúde. Há mais ou menos uns 15 anos eu fui fazer uma matéria nas escolas. Você vê que eu estou velho de casa, né? Foi fazer uma matéria sobre a qualidade, não só da merenda, mas também do que as cantinas ofereciam para os estudantes. E aí eu enfileirei cinco crianças assim, e jornalista tem aquela coisa, às vezes faz a pergunta direcionando já a resposta. Eu perguntei para eles, vocês preferem coxinha ou sanduíche natural? Então vocês imaginam o que cada uma dessas crianças respondeu. Mas é claro que o assunto é muito mais amplo, e eu começo com o Fernando, tem não só a questão da qualidade do que é oferecido, mas também as escolas são um local fundamental para que as crianças não só vão aprender, mas também a questão da segurança alimentar. Na pandemia, uma grande preocupação era justamente essa, né, o secretário? O que as crianças vão comer? Porque elas ficavam em casa, os pais muitas vezes tinham que trabalhar, mesmo na pandemia saindo, né? Então eu começo essa discussão com esses dois pontos. A questão do que é oferecido pelas escolas e também do papel da escola na segurança alimentar. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago. Parabéns à Jovem Pan, pelo Jovem Pan Conecta. Cumprimentar toda a mesa e sem mais delongas. Falar dessas duas importâncias. Como o Tiago falou, a pandemia trouxe resultados desastrosos para a educação na aprendizagem, mas também a preocupação com a segurança alimentar. Lá na época, eu nem secretário era, ou então o prefeito Bruno Covas criou o cartão alimentação, que era para garantir esta alimentação, foi continuada com o prefeito Ricardo Nunes, mas depois nós retomamos a atividade presencial, felizmente, nas escolas. E aí, na atividade presencial, só para vocês terem ideia, nós servimos 2 milhões e 700 mil refeições por dia na cidade de São Paulo. Temos 135 nutricionistas que fazem o cardápio, um cardápio balanceado, com alimentação minimamente processada e mais alimentos in natura, para garantir uma alimentação saudável. 30% da agricultura familiar. E só para vocês terem uma ideia, a educação municipal é responsável, constitucionalmente, pela educação infantil, primeiríssima e primeira infância. A primeiríssima infância vai de 0 a 3 anos e 11 meses, que são as creches. Nas creches são 5 alimentações por dia. Porque quem não se alimenta, quem tem fome, não aprende. É fundamental. E a neurociência mostra o quão é importante a primeiríssima infância. Para quê? Para que você tenha a alimentação das nossas crianças, os estímulos necessários para garantir o desenvolvimento cerebral. É neste período que o cérebro tem maior plasticidade. Por isso que é tão importante esta alimentação. E também nós fornecemos leite para as crianças que fazem parte do Cade Único. Só para vocês terem ideia, São Paulo tem de 1 milhão e 20 mil alunos, 670 mil estão no Cade Único. Portanto, é uma população de extrema vulnerabilidade. Então, tem alimentação nas unidades escolares, as creches nós estamos pelo quarto ano sem fila e com 5 refeições diárias. E também o leve leite garantindo do 0 aos 5 anos e 11 meses. Doutora, Rosana, com a experiência que a senhora tem já nessa área há muitos anos, eu pergunto, em que momento a escola está inserida na preocupação dos nutricionistas também? Eu sei que muitas escolas contratam nutricionistas para preparar a alimentação, enfim. Mas é interessante que recentemente saíram alguns números, falando da insegurança alimentar no Brasil, pelo menos 30 milhões de pessoas têm algum tipo de insegurança alimentar e as crianças estão inseridas em que parte dessa discussão? Doutora, obrigado. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui enquanto Conselho Regional de Nutrição, que mudamos o nome agora há pouco tempo, porque regulamentamos a lei para a profissão de técnicos em nutrição e dietética, que também está conosco no Conselho. Então, acho que é o momento, é super oportuno de falar sobre isso. Quando a gente fala de escola pública, nós não temos um nutricionista em cada escola, nós temos os nutricionistas que fazem a gestão de todo esse programa, baseado no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma balização muito importante que a gente tem. Agora, eu fico pensando assim, em termos de educação nutricional, e essa criança inserida, seja na escola pública ou na escola privada, ela está pelo menos 12 anos, 10 anos, 15 anos, se for repetente, sendo apresentada por uma alimentação de qualidade. Só isso já é um ato de educação alimentar muito importante. Por isso que nós, nutricionistas, temos que estar à frente da programação, do planejamento do cardápio, entendendo as necessidades das crianças, inclusive incluindo cada vez mais a criança que tem a necessidade especial. Mas eu acho que com a pandemia, pegando esse gancho, nós tivemos um retrocesso, porque várias cidades fizeram o que foi possível, e até levando comida para casa, e quando a gente leva a comida que é colocada pelo poder público na escola para casa, a gente acaba diluindo isso entre a família. Nós não temos mais essa alimentação só para aquela criança. Mas, de certa forma, esse programa e alimentação escolar, municipal, estadual e privada, conseguiu segurar um pouco a questão da fome. Porque se a gente não tivesse esses programas estaduais de Estado, não na questão do Estado de São Paulo, mas do Estado, fomentando isso, nós teríamos muito mais problema. Então, hoje eu acho que a alimentação escolar, de certa forma, garante que essa criança tenha a alimentação saudável, adequada, o acesso e, principalmente, ser apresentada uma alimentação de qualidade todos os dias, durante muitos anos. Isso é uma função que o nutricionista tem, capacitando também a comunidade escolar, os professores, os pais e os dirigentes. Isso é muito importante. Eu acho que, basicamente, é isso. A doutora Maíria trabalhou 11 anos como supervisora escolar, da área de nutrição, obviamente, e imagino que a senhora tenha visto de tudo. O que mais te chama a atenção nesse trabalho? Qual é a dificuldade de tentar implantar um cardápio saudável numa escola, por exemplo? Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Sim, nós temos muitos desafios na implantação de uma alimentação saudável nas escolas. E a educação alimentar e nutricional, que é o tema desse painel, ela é imprescindível para que as crianças tenham uma boa aceitação das refeições. Nós sabemos que as crianças, assim como todos nós, nós gostamos daquilo que nós conhecemos. Então, como gostar de uma alimentação saudável sem conhecer? É importantíssimo que as ações de educação alimentar e nutricional estejam presentes nas escolas e que elas ocorram de uma forma permanente e contínua. não pontual, né? E que elas façam parte do projeto político-pedagógico das escolas e estejam o ano inteiro presentes para que realmente as crianças conheçam os alimentos, aumentem o seu repertório alimentar. Principalmente no contexto pós-pandemia, isso foi muito difícil, porque as crianças ficaram mais tempo em casa, mais expostas a alimentos que não são tão saudáveis e retornam para esse ambiente escolar tendo uma baixa aceitação de legumes, verduras. Foi um desafio muito grande para nós nutricionistas, acho que nesses 11 anos de profissão foi um momento muito ímpar, onde a gente percebeu que as ações de educação alimentar e nutricional são imprescindíveis. Apresentando os alimentos para ampliar o repertório alimentar dessas crianças. E nós nutricionistas precisamos estar sempre em um contínuo processo de formação, de capacitação para enfrentar esses desafios na escola que são muito diversos. A formação continuada é muito importante e nesse sentido os nutricionistas têm sido desafiados aí diariamente. Bom, e o Márcio Atala sabe melhor do que ninguém que é muito difícil mudar o cardápio de uma pessoa, ele que leva muita gente para o parque, para correr, para mudar a alimentação. É mais fácil concentrar uma criança ou um adulto ou é tudo muito difícil? Porque a criança muitas vezes leva para a escola o hábito de casa, não é Márcio? Obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite. Você tocou em um ponto bem interessante. Claro que é muito mais fácil você criar o hábito quando você é criança. Como o secretário bem disse, é o momento em que o nosso cérebro está mais, enfim, mais receptivo a esses novos hábitos. Então, isso é bem mais fácil. Agora, a criança tem um papel importante também de levar essa educação que ela recebe, esse padrão que ela recebe dentro da escola, ela acaba influenciando o lar, com certeza. Citar dois exemplos aqui. Um de Jaguariúna, em 2016, a gente fez uma intervenção de um ano na cidade inteira para tentar mudar o estilo de vida da população. E uma parte desse trabalho foi feita só dentro das escolas. E, ao contrário do que a maioria das pessoas pode imaginar, a alimentação que é ofertada nas escolas públicas, ela é muito boa, ela é de muito boa qualidade. A gente, na minha equipe, tinha a Fabiana Benatti, que é uma nutricionista e professora hoje da Unicamp, na época da USP. E eu lembro que a gente imaginou que chegaria lá e conseguiria balancear, deixar aquela alimentação um pouco melhor, e, pelo contrário, não tinha o que falar. Depois eu fiz uma intervenção em Itaquera, uma das regiões mais vulneráveis de São Paulo, e, da mesma forma, você encontra ali uma alimentação de qualidade. Eu acho que o grande desafio, como foi bem dito aqui, é, reproduzindo isso durante toda a vida escolar, 12, 15, 16 anos, como essa criança consegue influenciar a família para que a alimentação em casa seja da mesma qualidade que é ofertada nas escolas. Esse é um grande desafio. O secretário Padula estava falando aqui fora do ar, que vocês têm um projeto que vocês levam crianças para conhecer as hortas, conhecer os locais mais afastados, obviamente, aqui da região central. E elas levam, então, esse conhecimento para casa. Como que é esse projeto, como que é esse trabalho começar na base, secretário? É, eu queria destacar dois projetos aqui. Um é esse que chama Rolê Agroecológico, que é justamente quem mora nessa selva de pedra poder experienciar a produção rural na cidade de São Paulo. E muitos acham que não existe. E existe em profundidade, como a gente pôde ver no painel anterior. Então, nós escolhemos o sexto ano do ensino fundamental e levamos 40 mil estudantes para conhecer produções como a que a gente viu aqui no painel anterior. Primeiro, tem uma formação dos professores, uma orientação. Depois tem esta visita. A criança vai vivenciar lá essa plantação, entender como é que é feita essa plantação. E depois leva para casa este alimento. Justamente para levar este conhecimento também para os pais. Às vezes, um alimento que ele nem conhece e que pode ser trabalhado e consumido em casa. E o outro são as hortas pedagógicas, que nós estamos estimulando a que as escolas tenham hortas. E o que nós víamos? Um problema de que o professor fazia o programa de horta, mas aí sai de férias e a horta acabava morrendo. Então, nós fizemos uma parceria com o programa Operação Trabalho e contratamos mulheres desempregadas para serem mães guardiãs da alimentação escolar. E elas apoiam, elas têm todo um treinamento sobre a questão do que tem que ter de nutrientes, minhocário, o que se faz para ter a produção necessária. Plantam com as crianças, portanto, as crianças aprendem a fazer essa plantação, colhem e as crianças ou comem na própria escola ou levam para casa para consumir este produto. Hoje, nós já chegamos a 1.200 hortas escolares, hortas pedagógicas na cidade de São Paulo, gerando emprego para uma mulher que está desempregada, gerando capacitação para ela, mas, fundamentalmente, conhecimento para as nossas crianças, levando conhecimento pedagógico sobre alimentação e reutilização de alimentos nas unidades escolares. E, doutora Rosana, conhecer uma horta de perto, né? Pode pegar o microfone aqui. Conhecer uma horta de perto, a criança, a senhora falou da resistência da criança, da fruta, do legume, da verdura. Enfim, nós adultos também, às vezes, temos muitas resistências também em relação a isso. Mas, de qualquer forma, você conhecer na base como funciona. A criança tem uma vontade maior de querer comer o que ela plantou, vamos dizer assim? Com certeza, né? Primeiro, conhecer os alimentos, porque muitas das crianças, inclusive da periferia, acham que o leite vem da caixinha, que a alface não tem a impressora 3D, mas não sabe de onde vem. Provavelmente, do mercadinho, alguma coisa assim. Então, é importantíssimo isso. E também a questão, por exemplo, eu trabalhei 31 anos na prefeitura de Campinas, sou aposentada da prefeitura de Campinas, só na alimentação escolar. Mas a gente tinha um projeto de alfabetização com as hortas escolares. E eu acho que esse projeto que o secretário fala é muito importante, porque a gente tira o romantismo da horta. Ai, toda escola tem que ter horta. Toda escola tem que ter horta de segunda a segunda. Tem que ter alguém para molhar nas férias, para cuidar dessa planta. Então, achei muito interessante esse projeto, porque daí, de fato, a horta acontece. Talvez não para a produção daquela escola, mas para significar e ressignificar esses alimentos. E aquele alimento do prato vai ser, com certeza, melhor aproveitado. Então, eu acho que é fundamental esse projeto. Esse projeto torna a realidade aqui, que se outras cidades pudessem fazer da mesma forma, mas melhora muito o consumo e essa educação nutricional e comportamento dentro de casa também, para as famílias. Eu acho que isso é muito importante, sim. Doutora Maíra, queria que a senhora falasse o seguinte. Há algum tipo de comparação das escolas públicas e privadas? Porque a gente fala da preocupação com o público. O serviço público precisa gerar, gerir, na verdade, a questão da alimentação. Mas e nas escolas particulares? A senhora acha que, por ser uma escola particular, por muitas vezes as crianças, os alunos como um todo, não ficarem o dia inteiro na escola, mas tem lá o recreio, a cantina. Há uma preocupação menor nessas escolas ou não necessariamente? As escolas particulares, elas são um grande número em várias cidades. E eu costumo brincar que a criança da escola pública também é uma criança igual à escola particular. Inclusive, a criança pode começar estudando em uma, depois trocar para outra, enfim. Como a Thala bem disse, a alimentação escolar pública é muito bem cuidada, muito bem... Tem todo um programa de alimentação nacional para esse cardápio acontecer. E nas escolas privadas, não tem essa regulamentação. Mas eu tenho visto que, hoje em dia, os gestores das escolas particulares, eles têm encarado também a alimentação saudável como uma estratégia de marketing. As famílias precisam de apoio dessa entidade, da escola, desse equipamento, para que elas também tenham uma alimentação saudável. As crianças das escolas particulares têm a questão de ser um período parcial, mas muitas também ficam um período integral. fazendo atividades extracurriculares, inclusive. Então, as escolas particulares também precisam estar atentas a essa alimentação. E sim, utilizar também, como elas têm feito, como uma estratégia de marketing, mostrando que o cardápio também é saudável, mostrando as vantagens para as famílias de uma escola que realmente leva a sério a saúde das crianças. É imprescindível que isso também aconteça. Apesar de não haver uma regulamentação, eu tenho visto que a preocupação tem crescido muito. A contratação de nutricionistas por escolas particulares tem sido cada vez maior. Márcio, você sente também essa mudança em relação às escolas particulares? Mas eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte, você tem pós-graduação na USP, no âmbito da universidade, há uma preocupação maior com as crianças também? Cada vez maior? Sim. Agora, em relação às escolas particulares, cada ambiente você tem seus desafios. Então, se na escola pública você tem ali uma situação de mais vulnerabilidade com a alimentação em casa, na escola particular você tem o poder da escolha. Então, na grande parte das escolas particulares, principalmente quando a gente fala dos adolescentes, eles têm a liberdade de não fazer aquela refeição dentro da escola. E aí, no entorno da escola, você tem a escolha e coisas que acabam sendo opções ali no dia a dia dessas crianças. Mas tem uma preocupação maior hoje da escola particular, mas todos esses trabalhos que eu fiz mostrava que a alimentação das escolas particulares era de pior qualidade em relação às escolas públicas. Então, isso é fato. Quando você passa para o ambiente de universidade, eu acho que aí começa ali uma discussão um pouco mais ampla, acho que não é tanto o ponto aí, mas dentro da universidade hoje fica querendo se discutir muito o que é saudável, o que não é saudável, se existe alimento vilão ou não vilão. Eu acho que essa deve ser uma grande preocupação, tanto escola pública quanto escola particular. Entender o que é uma alimentação saudável, não criar alimentos proibidos, mitos que são perpetuados, perpetuados, porque quando isso vem de criança também fica muito mais difícil você desconstruir. Então, acho que esse que é um ponto de reflexão. Não só a alimentação ali, mas como você explicar que você não vai ter um mocinho e um vilão dentro da alimentação. É alimentação como um todo. Ô, secretário, chega aqui a pergunta do José Roberto Falcone, e é uma questão interessante. Ele pergunta como vocês veem a relação do desperdício dos alimentos em casa e como isso poderia ser inserido nesse tema nas escolas. E a escola tem alguma preocupação também com o quanto se produz por dia para que não haja o desperdício ou que talvez os funcionários possam levar alguma coisa para casa? Ótima pergunta. Falou? Ótima pergunta. Acho que esse é um aspecto muito importante do aspecto formativo mesmo da escola. E eu estava lembrando aqui que a pandemia trouxe duas consequências para a educação infantil. Uma que a criança chegada vai ainda com fralda, não tinha se desfraudado, e a outra sem autonomia para se alimentar. E é impressionante ver nas escolas os autosserviços, principalmente dos pequenininhos. Eles vão lá e se servem, e com isso você vai também conscientizando sobre o não desperdício. a colocar exatamente o que você vai consumir. E também a reutilização de alimentos, que é um trabalho feito pelas nutricionistas de orientação, o que você pode aproveitar da casca de uma fruta, de outras questões, para que ele seja reaproveitado. Então, a conscientização no porcionamento dos alimentos, a conscientização na reutilização, e também, agora nós começamos um trabalho de composteira ou de biodigestores. Então, o que sobra desse alimento vai para a composteira, que alimenta a horta, e também para o biodigestor, que gera o gás que alimenta o fogão. Então, é toda uma cadeia de conscientização e formação pedagógica das nossas crianças. Doutora Rosana, quer falar sobre esse assunto também, por favor? Acho que tem que passar esse microfone aqui. Obrigado. Ainda bem que não é só no conselho que acontecem esses problemas de microfone. Ao vivo é assim mesmo, não tem jeito. Então, acho que é super importante essa questão do desperdício, a gente faz através mesmo desse dia a dia, desse contato com a criança, com o prato. Quando o secretário falou de autosserviço, gente, primeiro que maravilha, a gente tem que adotar esse tema. É autosserviço, não self-service, porque... E a mesma coisa que merenda. Eu quero morrer falando alimentação escolar. Merenda é uma coisa ultrapassada, que já não faz mais jus à alimentação que se serve na escola hoje. Mas a questão de você apresentar todo dia, num autosserviço, a criança indo lá e se servindo, além de saber a questão da quantidade, ela vai admitir outras questões do comportamento dela. O respeito pelo outro que está na sua frente. Se eu pegar mais, o outro de trás não vai ter. Essa questão do desperdício, quantos que não estão comendo, e eu estou aqui tendo a oportunidade de comer, não é uma coisa carencial. e romântica, não. Mas é muito importante isso, porque através dessa ação, a gente faz o comportamento social e mudando ao longo do tempo, porque educação é um processo. Mas eu acho importantíssimo esse tipo de coisa. E agora a pergunta para a doutora Maíra, chega aqui a Aline, de Marília, de São Paulo. Doutora Maíra, ela pergunta o seguinte, a preocupação, no caso, as famosas cantinas, como que deve ser feita a educação? Porque a criança tem mais liberdade, o jovem talvez tenha mais liberdade para comprar o que quiser na cantina, mas isso vai mais na sala de aula ou de casa? Bom, as cantinas escolares, elas estão presentes em muitas escolas públicas e também particulares. E o fato de ter o alimento disponível ali, ele é algo que impacta muito. Então, eu sou a favor da regulação das cantinas, de que haja regras claras, de proteção mesmo para a saúde dessas crianças, adolescentes, com a escolha de produtos ali selecionados que sejam de um perfil nutricional melhor. Mas também a gente precisa trabalhar com educação alimentar e nutricional. As escolhas têm que ser conscientes. Antigamente, a gente tratava de uma educação alimentar e nutricional muito impositiva, como a lista de permitidos e proibidos, é algo que era muito impositivo. E hoje a gente sabe que essas ações, esse tipo de ação, proibição ou terrorismo alimentar, ele não produz soluções eficazes e duradouras. A gente precisa fazer ações, planos de trabalho com as crianças, com os adolescentes, mostrando que os alimentos são gostosos, que os alimentos que a gente pode aprender a gostar dos alimentos, outras opções, que não somente os alimentos ali ultraprocessados. E o nutricionista precisa estar muito bem preparado para isso. A gente precisa trabalhar com recursos educacionais ativos, problematizadores, para que a gente não proíba as crianças de comer, mas que a gente trabalhe para que elas possam fazer escolhas também autônomas. E a preparação para isso é fundamental. Você comentou sobre a universidade, eu sou docente do curso de pós-graduação da nutrição materna e infantil do HC, e nós trabalhamos muito com as nutricionistas lá sobre os aspectos importantes, os recursos educacionais ativos e problematizadores. Impedir, proibir, trazer aquela dicotomia do alimento bom ou ruim, não vai resolver, não vai ajudar ninguém a ter autonomia alimentar. Porque se isso acontecesse, o problema da obesidade não estaria mais aí presente. Então, eu sou a favor de uma regulamentação que faça uma pré-seleção desses alimentos, para que as crianças sejam expostas também a alimentos saudáveis, mas o processo educativo é fundamental para que a gente não proíba ninguém de comer nada. Marcio, eu estava pensando aqui, isso todo mundo sabe, quando a gente vai ao supermercado, a gente sabe que os produtos que são mais saudáveis, os orgânicos, por exemplo, custam muito mais do que as porcarias, vamos dizer assim, como ficou convencionado chamar. Por que que isso é assim? Tem como reverter? É possível um dia sonhar com produtos saudáveis mais baratos? Aí seria mais fácil incutir isso na cabeça das pessoas? Você sabe que tem um pouco de mito nessa história do que o saudável custa mais. tanto nessa intervenção em Jaguariúna quanto em Itaquera, eu ficava nos supermercados e me propunha a fazer essas escolhas junto com as pessoas. Eu acho que o ponto é que os industrializados, eles são mais práticos, então acaba sendo essa a escolha. E aí quando você pega aqueles industrializados ditos saudáveis, esses sim acabam tendo um custo mais alto. Mas se ela partir para frutas, legumes, verduras, quando você for ver, pela porção que isso fornece, ele acaba tendo um custo menor. O ponto é que hoje o tempo é escasso. Então a praticidade faz com que você escolha produtos que talvez não tenha a melhor qualidade nutricional, mas que no dia a dia acabam sendo muito práticos. Essa é a minha opinião, eu queria até ouvir das nutricionistas aqui. Eu só queria complementar, além do tempo ser escasso, as pessoas não sabem mais cozinhar. Então os jovens não sabem mais cozinhar. E esse retorno à cozinha, para fazer a comida simples, não precisa sofisticar nada, eu acho que é uma situação que tem sido comentado muito. E além do que, eu acho que a alimentação de uma forma geral tem sido mais comentada, as pessoas sabem mais sobre a alimentação hoje. E de certa forma, vão mudando suas escolhas, suas alternativas. Então falar de alimento saudável, tem que ser integral, o grão, o x, y, z, não precisa, precisa ser o arroz, o feijão, o alface, o tomate, é isso. Então essa simplicidade, e o fazer a comida em casa, que a gente perdeu faz muito tempo, e estamos tentando retomar isso. Até com as aulas, com as crianças indo para as cozinhas, em escolas públicas ou privadas. Oi? Oficinas culinárias. Oficinas culinárias. Parece que só a chia ou o amaranto, que são fontes de fibra, quando você tem um arroz, feijão, um alface. Então é saber fazer essas escolhas, não gourmetizar tanto a nutrição. Nesse sentido, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia muito premiado no mundo todo, que é o nosso guia, ele traz bem claramente a simplicidade, ele mostra combinações de alimentos, respeitando as regionalidades do nosso Brasil, que é tão grande, e que tem tanto alimento saudável, e alimentos nutritivos, para a gente sair dessa coisa de, ah, eu tenho que comer carboidratos ou proteínas. A gente come comida. E no Guia Alimentar, quem não conhece, está disponível na internet, é só jogar aí no buscador, que vocês vão ter acesso, ele mostra exemplos de combinações, do nosso arroz e feijão, de cuscuz, de alimentos regionais aí por todo o país. Retornando ao simples que funciona, né? Bom, a gente sabe que o relógio é nosso inimigo, né? Então a gente tem dois minutinhos aqui. Eu vou só passar para o Padula, o secretário que falava sobre as férias, né? Como é que as crianças fazem nas férias. E eu só queria fazer dois registros aqui. Uma pergunta que não tem a identificação, mas se há algum estudo para implantar o bife vegetal nas escolas, não sei se o senhor pode responder isso. E uma outra pessoa é a Cíntia, ela só registra o seguinte, sobre uma escola particular, chamada Coeduba, que fica no litoral norte aqui de São Paulo, que as crianças têm hortas, gincanas, plantam, colem, fazem refeição na própria escola. Secretário? Bom, eu acho que o rolê agroecológico, pegando carona, vai contribuir bastante com essa conscientização de produtos in natura, da própria cidade, e mais baratos. Mas, depois da pandemia, Tiago, nós verificamos, e eu falei no início, da vulnerabilidade, né? Quase 70% dos nossos estudantes no Cade Único. Então, antes das férias de julho, antes das férias de janeiro, nós distribuímos cesta básica para os alunos, para garantir a segurança alimentar e nutricional no período das férias. E também o programa Recreio nas Férias, que são os céus abertos para a comunidade, também passou a ter café da manhã, almoço e lanche da tarde. E agora nós temos o Escola Aberta, que são áreas que estão fora da influência do Céu e de grande vulnerabilidade, aberta no final de semana, mas também com café, almoço e lanche, para garantir essa segurança alimentar e nutricional. Bom, secretário Padula, doutora Rosana, Márcio, doutora Maíra, muito obrigado pela participação aqui de vocês, debate esclarecedor. E eu passo a palavra para ele, Evandro Sini. Um abraço, Evandro. Valeu, Thiago Berraixo, aos nossos convidados, uma salva de palmas.